Música 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 A gente vê o que eu fiz A verdade é que eu vou fazer A gente vê o que eu vou fazer A gente vê o que eu vou fazer Eu tô deixando hoje só de hoje Eu já deixei Pra continuar um dia eu sempre vou A gente vê o que eu vou fazer A gente vê o que eu vou fazer Elas vão fazer Se você não se pode E já pensou Pra continuar os lugares da gente A verdadeira quando meus olhos Você não se pode É com quem eu vou fazer Pará então A gente vê o que eu vou fazer Pará que não, Agora a gente vai nessa peca